Recentemente, em entrevista ao portal Goal.com, o ex-zagueiro do Liverpool, Fabio Aurelio, criticou o comportamento de Neymar e disse que se fosse o craque, estaria decepcionado por ainda não ter conquistado uma bola de ouro. Entre outras coisas, Fabio Aurelio criticou a falta de ambição de Neymar e sua condição física, além de citar Messi e Cristiano Ronaldo como exemplos de jogadores que atuam há anos em alto nível. Neymar, então, usou as suas redes sociais para rebater Fabio Aurelio. Primeiro, ele publicou em seu Instagram uma reportagem com as falas de Fabio Aurelio de forma irônica. Em seguida, em outra publicação, listou os títulos e prêmios conquistados na carreira. Por fim, publicou o vídeo que você vai ver agora. A moral, ó, cansado desses jogadores aí que abrem a boca pra falar merda. Cinco minutinhos de entrevista, só fala da vida dos outros. Porra, o que quer criticar? Critica, mas falar merda assim não dá, né? Bom, Neymar tem sido constantemente alvo de críticas da imprensa e de torcedores tanto no Brasil quanto na Europa, e muitas vezes usa suas redes sociais para rebater parte das críticas que recebe. Mas e aí, qual é a sua opinião? Ele tá certo em rebater as críticas ou elas são justas? Fala aí nos comentários. Um abraço!